Quero fazer ganhar XP. O que? Aqui, meu. Qual ilha é boa pra... Ah, pra ganhar XP? Pera aí, ui. Vou mostrar, pera aí. Pô, vou sair aqui rapidinho, só pra mostrar uma parada. Fizeram uma distração boa, é? Me ma... Me morri! Tá, olha só. Seguinte, a ilha boa pra ganhar XP nesse jogo agora é... Essa aqui, ela se chama Valhalla. Essa ilha aqui, o código dela é 4420... 4420... 8150081, tá ligado? Pra mim, na minha opinião, é a melhor pra ganhar XP. Entendeu? Salve, Júlio! Entra aí, mulher. Tá ligado? Essa aqui é a melhor, a melhor, a melhor pra ganhar XP. Por quê? Vou entrar nela aqui, ó. Vou entrar em... No privado. E tipo, nela você pode ficar um tempão, um tempão, um tempão jogando... E... E vai o pano, tá ligado? Porque ganha muito, muito XP. Quanto maior os bichos que você mata, mais XP você ganha, entendeu? Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra você como é que é. Não, depois eu entro, calma. Ele tá chamando aqui. Ah, tinha uma, mas a Epic fechou ela. Pô, essa aqui ainda não fechou não, mas essa aqui é boa. Deixa eu te mostrar. Nela, eu já... Na última temporada, eu avancei acho que uns 15. Foi bastante leve que eu fiz. Ó, é assim. Aqui estão as armas. As melhores armas que tem aqui. É o... O facão. Carai, bugou? É, bugou. Peraí, tá meio que bugado isso aqui. O boneco nem carregou, tô no default ainda. Mas aqui, a melhor arma que tem aqui é só a foice e a katana, né? Pra você se locomover. Vai jogar... Não, essa hora eu já tô dormindo já, garoto. Caraca... Aí, pronto. Carregou. Ó, a melhor arma que tem é a foice. É porque esse mapa parece que ele salva, tá ligado? Aqui. Eu tenho quanto? De dinheiro. Ah, eu tenho 7. Aqui, ó. Vou pegar a foice. E... E a katana. Mas a katana não dá pra pegar ela agora. Tá ligado? E o legal desse mapa é que ele salva. Ó, já ganhei XP. Aí, o que você faz aqui nesse mapa? Você vai pros monstros que são roxos. Esses aqui, ó. De só meter a coitada nele e ganhando XP pra caceta, tá ligado? Ó lá. Já levantei mais um level. Enfim. Ó, mais um level ali, ó. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E é isso. Tá ligado? Não é glitch, não é nada disso. E só ganha muito XP. Muito, muito, muito. Ó, ó. Mais XP que eu ganhei. Haha. Entendeu? Então, é esse aqui que é o mapa. Se divirtam-se. E... O número dele eu vou deixar aqui na descrição. Já tô aproveitando pra fazer o vídeo pro YouTube. E é isso aí. Tá ligado? Esse mapa aqui é top, pô. É só chegar aqui, ó. Metei a foicada e ganha XP. Entendeu? Ganha XP pra caraca. Ó, de novo. Ó, mais um. Tá ligado? Aí você fica aqui jogando esse mapa aqui, ó. Fica jogando por horas. Fica juntando o pessoal, entendeu? Se você já jogou... É... Laniês. E lembrar... Daquele mapa final. É só pegar esses... Esses bichos aqui, ó. Ficar andando pra lá e pra cá. Sem contar também que tem essas moedinhas aqui, tá ligado? E... Eita. Que você... Ganha mais XP também. Entendeu? Ó. Aí, ó. Quanto bicho tem. Aí vai... Vai... Passando a força, ó. E ganhando XP. Só isso. Entendeu? Esse é o mapa. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tamo junto. Valeu aí. Show, Afonso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí...